O acidente aconteceu na Avenida dos Holandeses próximo ao retorno do Calhau por volta das 4 horas da madrugada Este veículo vinha em alta velocidade no sentido Calhau-Turu Quando o motorista perdeu o controle do carro, bateu em um poste e atravessou o canteiro E foi parar do outro lado da avenida De acordo com policiais que estavam no local, o motorista apresentava sinais de embriaguez Nestas imagens, os ocupantes do carro tentam inclusive retirar o poste de luz que ficou no meio da pista O motorista e o carona não tiveram ferimentos e o veículo e o poste foram retirados nas primeiras horas do dia